Eu vou pegar um pouquinho de álcool que você pegou 12 vezes e o meu tá fechado, olha que merda! Lelê, você passou a mão no olho de velho... Você errou o nome do convidado, amor? Olha a vingança aí! Ele chamou de cacá? Do nada, senhora! Vamos fazer um show! Você... Meu álcool não funciona... Espera, você espera o convidado... Fica à vontade? Meu álcool não funciona! Fica à vontade, querido! Meu álcool tá vazio... Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! O álcool do convidado... Ah, saiu! Agora saiu! Agora saiu! Fiz uma merda! Não ia passar a mão no chão... E aí o próximo convidado faz o quê? Traz o álcool de casa? Tá aí já? Vai se foder, vai sair daqui meia-noite, né? A gente tá com o Fernanda Torres pra entrar! Não vem, não! Nessa hora não vem! Não sai! Não vem nunca, sempre negou! Cheio de criança, nunca não vem! Agora você terminou? Está à vontade? Posso curtir o meu programa? Posso seguir minha vida? Eu tenho uma vida! Eu te amo! Agora você participou de vários programas e você sabe muito bem como é trabalhar em dupla Minuto de Silêncio e também fez muitas vezes escada que, por exemplo, como uma escada, um pode foder o outro Sim, normalmente... Se eu não levantar a piada pra você, você pode me foder! É o que eu tenho feito! É o que eu tenho feito! Desde que a hora que eu cheguei, eu tô tentando fazer isso! Então, por exemplo, como seria isso? Aí! Tu soube do pinguim que tava escondido no armário? Eu não me interesso pela vida dos outros, eu respeito os animais! Ok! Cara! Você sabe o que que um pônei falou com uma senhora de ovos? Eu não saberia porque que um pônei conversaria com uma senhora de ovos! Cara, senhora de ovos mesmo ou tu leu alguma porra errada aí? Eu tô inventando! Tata! Tata! Não! Não? Ok! Tata! Olha só! Você sabe... Assim, um trem vem do Rio de Janeiro... Desculpa! Eu só venho de carro! Ah, ok! Aí! Você sabe o que que uma mula falou pra uma criança com tempo? Por que que você tem um bicho sempre falando nas tuas viadas? Eu não entendo! Aí! Você sabe o quê? Aí, meu irmão! Cara! Aí! Você sabe o quê? Que o Evandro Mesquita falou pro Raul Gazola? Sei! Sei sim, senhora! Eu já pedi essa fala e já pedi essa peça! Sei, sei, sei! Conheço os dois! Mas e o que você ia falar mesmo? Não, não! Já foi? Não! Já foi? Já foi? Eu sinto que a gente tem muita afinidade! E se não tiver, a gente tem que ter pra chamar um próximo quadro! Pode ser? Podemos! Esse é o quadro Fala Junto! Qual artista você menos admira e por quê? Dado do Olabella por uma questão de ter uma vida mais fluida do que a vida dele! Eu sou bela e tenho dado! Eu sou bela e tenho dado! Você é muito bela e tenho dado! Eu sou bela e tenho dado! Eu sou bela e tenho dado! Com quem você sonha fazer um filme e o que seria esse filme? Tata Werneck, onde eu faço o pau romântico dela! Eu vou sair muito com o pau romântico pra pegar! Com a Tata Werneck, que eu vou fazer um pau muito do Pepeu, não sei! O pau do Pepeu! Um filme romântico sobre o pau do Pepeu! Um filme romântico sobre a Tata Werneck e o pau do Pepeu! Um filme romântico sobre a Tata Werneck! Ah! Você fala junto, galera! Como é que você teve essa virada na sua vida de resolver se dedicar à sua saúde? Eu tava com 150 quilos, aí eu tava... 150 quilos? 150 quilos! Caraca! Um medo de morrer começou a bater a porta, você via a minha filha ali e eu falei cara, eu quero viver do lado dessa mulher que ela é hoje, uma mulher de 21 anos. E aí eu falei, nada é mais importante do que estar do lado da minha mulher e da minha filha. E quando você fala essa coisa da diferença de idade, eu sei que o Rafa é um grande marido pra você e é um grande pai, então a idade não interfere. O que interfere é a mentalidade e a hora que a gente se sente preparado. E acho que ele escolheu a melhor mulher pra ser mãe que é você. Olha ali, é só você pra ele chorar não, cara! Não, não vou fazer você chorar não, mas é porque eu também me emociono muito. Eu não só... A gente se encontra pouco, né, Tata Werneck? Foi duas vezes na vida da minha filha. É, eu nem tenho a menor intimidade pra falar sobre rola com você, mas eu tô falando... Sobre filho não, sobre rola sim. É, sobre rola sim, mas sobre filho não. Mas assim, eu acho você uma mulher incrível, eu tenho muito orgulho e muita honra de estar sentado nesse sofá. Você lá no início da entrevista falou assim, quando eu era uma adolescente e que tava lá começando batalhando e que eu já tava lá fazendo o meu trabalho, um zorro eu sei, mas eu tava fazendo o meu trabalho ali e como eu sempre te respeitei e eu vou seguir te respeitando e te achando brilhante cada dia mais. Você tem um fã muito sincero que se emociona de estar aqui do seu lado e ver o quanto você cresceu e o quanto eu sei que você ainda vai crescer muito e o quanto você vai ser um símbolo pra nossa comédia. Nós temos alguns símbolos, alguns são estrelas hoje, mas você é um símbolo do nosso humor. Desculpa fazer isso aqui, mas eu tinha que uma hora me declarar você e declarar o amor que eu tenho por você. Mas você falou esse negócio, tipo assim, a Governo Estrelas tá lá. Tipo, juro por Deus, é muito difícil estar gravando depois do que aconteceu. Desculpa, eu sou um merda. Não, 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 não. Quer que eu abro o cu aqui agora pra melhorar, quebrar o clima? Eu abro o cu aqui, quebro o clima, a gente tá merda. Eu vou terminar de chorar muito mais, não é sério? Porque eu fico pensando, caralho, o Paulo é tão genial, tão generoso, tão incrível. Foi embora eu cheguei a pensar, porra, por que eu mereço alguma coisa se o Paulo, que era a pessoa mais incrível, não sei o quê. Então eu fiquei um tempo agora com uma síndrome de impostora, sabe? Tipo assim, cara... Nunca eu tenha. Você é fundamental pro nosso país. Pode fumar. Vamos falar assim, cara, lembra dos filmes da Tata Werneck, dos filmes do Hassoun, lembra da comédia da Tata Werneck, porque você é única. Eu falo isso, você, o seu humor... Minha mãe que te mandou aqui, não foi não? Não. Não. Acho que é porque durante muitos anos eu fui professor de teatro também, assim, o seu humor nunca mais vai existir em uma outra Tata Werneck, assim como jamais haverá um Paulo Gustavo. E o Leandro Hassoun, Lelê, porra, você me animou tanto hoje, tanto, Lelê, é tão bom, assim, eu acho que eu não ri assim há muito tempo, sabe? Eu não me animava há muito tempo, porra, brigada, brigada mesmo. Não, eu que agradeço muito vocês terem me chamada. Não eu que agradeço. Tá ok, então o problema é se eu foda-se eu não vou... Mas nós somos parte, nós não somos a vacina, nós não somos a cura, mas nós somos parte dessa cura. Porque pensa bem, esse programa virou meio cabeça, né? Não, isso é importantíssimo. Hã? Bial chorando agora, porque eu não tive essa ideia. O pessoal fica criticando os artistas, os atores, mas o que vocês consumiram quando vocês estavam dentro de casa? Então não venha falar mal da cultura, vai tomar no cu quem fala mal da cultura. Puta! É. Porque um país sem cultura, ele é inexistente. Inexistente. Ele não perpetua. É. Ele simplesmente fale. Então assim, respeite a nossa profissão. A comédia tem que ser levada muito a sério. Obrigada, Lele, por ter falado sobre isso. Obrigado a você pela honra de estar aqui. Não dá vontade de ir embora, eu sei que você quer ir. Mas não dá vontade de ir embora, dá vontade de ficar a noite toda. Agora vamos aproveitar esse clima maravilhoso. Que a gente estabeleceu essa depressão assim, ó. Oi! Oi, eu chorei. Oi, energia. Tudo bem.